Numa distribuição Scream Gems John Payne Em Refúgio no Deserto Também instalando Scott Brady Duana Patten John Carradine Jim Davis Anthony Esley Música 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 Versão Brasileira Herbert Richards Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A próxima vez eu vou trazer a um gato. Escute, vai brincar com uma minhoca, qualquer coisa, sim? Você está nervoso, hein?